Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como otimizar algumas medidas DAX, porque às vezes a gente faz uma baita modelagem de dados, tem todo o cuidado ali para buscar na modelagem ter uma performance melhor, mas às vezes a gente faz algumas medidas que acabam prejudicando nossa performance e a correção é muito simples e às vezes a gente não tem conhecimento disso e acaba prejudicando todo o nosso relatório, deixando ele um pouco lento. Então hoje a gente vai aprender a aumentar a nossa performance. E como medir isso? Bom, eu tenho uma base aqui de pedidos com 1.300 linhas, ok? 1.300 linhas e aqui tem os valores, valores randômicos, que eu gerei e o mês aqui, basicamente o mês que esse pedido foi gerado, seguindo a ordem de 1 a 12, ok? E para a gente fazer essa mensuração, eu vou utilizar o DAX Studio. E quem não conhece o DAX Studio, recomendo demais utilizar esse programa auxiliar, tá? E vou deixar aí no card o vídeo explicando como funciona o DAX Studio, desde a sua instalação até como testar as queries através dele e qual que é a sua principal finalidade, ok? Bom, então eu já gerei duas medidas aqui, tá? Para a gente fazer o teste. Então, basicamente o que eu quero fazer? Eu fiz a medida de valor total, que é uma soma do valor da base de pedidos. E na primeira condicional, eu fiz um add columns, pegando a base, porque eu quero, lá no DAX Studio, eu quero materializar essa base, por isso que eu usei o add columns. E eu também explico isso no vídeo anterior. E vou criar uma nova coluna chamada condicional. E essa condicional, ela está seguindo os seguintes parâmetros. Se o valor total for menor que 1.000, então aqui ele coloca condicional 1, ok? Se não, ele coloca, se for menor do que 2.000, ele coloca condicional 2. Se for menor que 3.000, condicional 3. Se for menor que 4.000, condicional 4.000, menor que 5.000, condicional 5.000, menor que 6.000, condicional 6.000, e menor que 7.000, condicional 7.000, condicional 7.000, condicional 8.000, tá? Então, basicamente, ele pega e cria uma coluna condicional com base no valor total. Então, a gente vai materializar essa tabela aqui no nosso DAX Studio e visualizar o resultado. Então, vou colocar aqui Evaluate para avaliar o resultado. Dou um Ctrl V, vou selecionar e dar um Run. Então, basicamente, é isso daqui que ele está trazendo de informação. Exatamente a base, né? É pedido, valor e mês. E é condicional. Se é condicional 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. Ele está trazendo aqui para os 1.300 resultados. Da mesma forma que essa segunda condicional, onde a diferença é que, ao invés de eu chamar em cada linha a medida valor total, eu armazenei esse valor total aqui em uma variável, ok? Armazenei ele em uma variável. E estou chamando nas linhas inferiores, ao invés de chamar a medida valor total, eu estou chamando a variável cujo qual já está com essa informação carregada, ok? E, na sequência, eu explico o motivo por que a diferença de performance. Bom, eu vou rodar isso daqui só para vocês verem que é basicamente o mesmo resultado, tá? Então, aqui, vou modificar para esta medida que eu criei. E vocês percebam que o resultado é exatamente o mesmo, tá? Agora, a gente vai medir a performance de cada medida. Então, deixa eu copiar a anterior, aqui no DAX Studio, vou colar. E aqui eu vou ativar o Serving Time, que é justamente, ele faz esse trace dos cálculos e retorna em milissegundos qual o tempo que demorou para ser efetuada aquela consulta. Então, vou ativar ele, ok? E aqui no Serving Time, eu vou selecionar e vou mandar rodar. Estou mandando rodar. E perceba que ele demorou 91 milissegundos para executar essa operação. E aqui ele usou 90% do FE, que é o fórmula em Guine. E o SE, ele usou apenas 1.1%, que é o Storage em Guine, ok? E aqui você perceba que ele faz vários cálculos aqui. E agora a gente vai rodar a segunda condicional, tá? Então, gravem bem que a primeira demorou 91 milissegundos. Agora vamos rodar aqui a segunda. Rodar, basicamente mudou, mudamos pouca coisa aqui. Vamos pedir para rodar. Então aqui, além dele ter caído para 83 milissegundos e a performance aqui 100% no FE, perceba que aqui também a quantidade de escaneamentos que ele fez é menor, tá? Mandar rodar novamente, olha só, já cai para 50 milissegundos. 89, se eu ficar rodando aqui, a tendência é cair, porque ele está armazenando já algumas informações em cache, ok? E por que que, desta forma aqui, ele é mais performático? Pelo simples motivo. O que ocorre? Aqui, nessa condicional, toda vez que eu coloco aqui na linha a medida, então toda vez que ele precisar fazer esse cálculo, ele vai acionar a medida. Então ele vai pedir para a medida calcular qual que é o valor e comparar se está dentro dessa condição sim ou não. Na segunda, ele vai pedir para calcular essa informação e também trazer aqui se atende ou não. A terceira, sucessivamente, então toda vez que ele precisar fazer esse cálculo, linha a linha, ele vai acionar essa consulta aqui. Vai acionar essa medida, que é a medida valor total, ok? E por que, na segunda, ela é basicamente diferente? Porque aqui, eu já peguei essa medida que o DAX iria sempre recalcular quando solicitado e eu estou armazenando em uma variável. Então, ao invés dele fazer esse recálculo linha a linha, ele já está armazenando esse valor na variável. E aqui eu estou chamando a variável. Então, toda vez que ele precisar fazer essa validação, se está dentro da condicional 1, ele não virá mais buscar a medida, ok? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a variável. O segundo, ele vai buscar a variável também. O terceiro, ele vai buscar a variável. Todos vão buscar a variável. E a variável já está com a informação carregada. Ele já carregou essa informação em memória, entendeu? Então, por isso que tem essa diferença de performance. Então, por isso que trabalhar com variáveis em DAX, ele é bem mais performático do que fazer a chamada diretamente para a sua medida, ok? Então, sempre quando puder, primeiro de tudo, evite colunas calculadas somente em último caso. Então, eu poderia fazer um switch aqui diretamente na tabela. Criar uma nova coluna e fazer esse switch diretamente na tabela. Isso, na questão de performance, é ruim. Você só deve fazer em último caso. Preferencialmente, você utiliza medidas. Não consigo usar medidas, eu preciso fazer um outro tipo de tratamento. No caso, aqui eu estou sumarizando, primeiro, uma tabela virtual e trazendo a medida, criando as colunas. Então, assim, utiliza a variável. Então, a variável sempre vai ser mais performática. Em segundo lugar, vai ser a medida. Em terceiro e último caso, recorra à coluna calculada, ok? Porque a coluna calculada, você está materializando o resultado. Ele está ali de uma forma permanente, ok? A medida, ele vai ser conforme a necessidade da solicitação. Ele vai ser on demand. Então, toda vez que o Power BI precisar utilizar aquele cálculo, ele vai solicitar a medida. A medida vai calcular e vai retornar o valor, ok? Então, é um resultado implícito. Ele só vai ser chamado, ele só vai ser mostrado quando invocado pelo Power BI. E a variável, ele pega essa informação, processa uma única vez e armazena dentro dele. E, a partir desse momento, o Power BI, ele já sabe onde buscar e qual o valor que está nessa variável. Por isso que é mais performático e tende a ser melhor. Se você tem aquela medida, se você tem aquele gráfico que você clica e ele demora vários segundos, às vezes, para atualizar a informação, tomar cuidado. É alguma medida que você fez que está prejudicando o seu modelo de dados. Então, eu recomendo você utilizar o Dax Studio, fazer essas comparações para uns 10, 20 minutinhos do seu dia. fazer essas comparações e ver qual forma ele vai performar melhor. A forma que ele performar melhor é a que você vai utilizar. E aí, você vai ter um resultado bem mais performático nesse caso, ok? Espero que tenha ficado claro isso. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Tem muitos vídeos, tem um vídeo dedicado totalmente a falar de Dax Studio, ok? Seus benefícios. Porque você deve começar a utilizá-lo desde já. Entre outros vídeos que tem no canal, tem mais de 50 vídeos já aqui, ok? E também tem grupo no Telegram, tem minhas redes sociais, tudo aí na descrição, fique à vontade, ok? No mais é isso, vou nessa aí, falou!